Agora, meus amores, eu vou colocar aqui, o sabonete aqui no fogo, para virar um amaciante. Pegar a água da torneira mesmo. Aqui é a água da torneira mesmo, que eu estou usando, para poder fazer o amaciante. Se gostar dos meus vídeos, se inscreva no canal, Galdirene Maria de Oliveira, dê um like, compartilhe com seus amigos e comente. Que Deus abençoe a todos que assistiram meus vídeos, que Deus abençoe a todos os meus inscritos. Vamos lá, meus amores, fazer o amaciante. Coloca aqui no cipulho, fica mais alto. Aqui no outro fogo. Um beijinho. O que você acha que eu sei. Vamos lá. Vamos lá.